Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A gente tinha muitas dificuldades, entendeu? E a gente não tinha água para poder estar fazendo as coisas, né? Fazendo a coxinha, o bolo. Depois que chegou essa água, melhorou muito. De compara, hoje nós temos água boa. Bebe, cozinha, toma banho, mas miose. A coisa importante do mundo é água, porque com água você resolve tanta coisa. Você planta um pé de fruta, você bebe, você usa no seu animal. Tudo, tudo, tudo que você pode fazer. De primeira a gente buscava água na cabeça. Depois vem uma aguinha de poço. E aí, agora, graças a Deus, que a água chegou até nós. Quando a gente viu a água cair nas nossas torneiras, acabando com esse sofrimento, foi uma alegria imensa. Um sonho. E vai ser realizado, porque eu estou vendo o progresso. Agora eu tenho água na minha pia para me lavar meus pratos, para fazer tudo aqui. Até já fizemos as encanações, tudo ali. No minuto, encheu a caixa aí, que transbordou. Só sabe a diferença de ter água tratada na sua torneira quem passou a sua vida inteira sendo atendido pelo carro-pipa, pela cacimba. Essa é a dimensão do apreço do presidente Bolsonaro ao povo brasileiro e ao recurso dos seus impostos. Nós juntos faremos um Brasil diferente de há poucas décadas atrás. Porque temos todo o potencial que Deus nos deu. Em especial, esse povo maravilhoso do nosso querido Nordeste. Tchau, 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 tchau.